Música Salve, salve galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Rikigames. Salve, 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 salve. Então eu vou mostrar pra vocês uma hunt muito interessante pra fazer no level 250, tá? Lembrando que nós vamos usar Strong Manapotion, que agora a Knight pode usar Strong, então isso vai ajudar bastante, ok? E usar o Titotempo normal, Echori Gran, Echori Echori Masu, Echori Min, você pode fazer pra caçar, ok? Os imbuiments que eu tô usando aqui, eu vou usar, galera, uma espada de físico, pode ser espada de gelo também, tá? Eu vou usar a Falcon Longsward, mas vocês podem usar as armas que você tem de físico, Slayer of Destruction, Chopper of Destruction, pode usar também a Umbral Master Mace, qual que você tiver de dano físico. E a de gelo, as elementais de gelo que você tem pra o seu nível. Que é a, no caso, tem a Winter Blade, nós temos o Resizer e temos também o Cobra Axe, ok? Então o resto do set, galera, é o set que você tem, você pode colocar emboiment nesse set, de roubo de mana no helmet, roubo de vida na armadura, tá? Pode ser o Prismact Armor, a Ornate Chess Plate, Falcon Plate, o que você tiver. Beleza? Vou colocar o setzinho, basicamente é isso. E vamos fazer, eu vou mostrar na prática aqui como que funciona esse novo Exeta Res, ok? Então, galera, nessa Place aqui, nesse campo, vocês podem ir a partir do level 250 pra testar essa magia. É bem simples, vou parar, ó, Exeta Amp Res, ele puxou aí as criaturas pra perto de mim, e aí eu bato nessas criaturas. Quando você dá esse Exeta Res, esse novo Exeta Amp Res, a criatura fica com um negócio embaixo dela, como se fosse um arco. Eu vou mostrar pra vocês, ó, prestem atenção, vou dar o Exeta Amp Res aqui, na verdade eu dei que não pegou, né? Calma aí, são 5 segundos o cooldown dessa magia, ó, usei, ó, pode ver que ficou um arco aqui embaixo da criatura aqui, ó, vocês podem olhar, e ficou o arquinho, significa que ela tá de perto, ela fica por 12 segundos, galera, de perto. Então, assim, você tem 12 segundos pra você poder matar a criatura. Caso não consiga matar nos 12 segundos, a magia, o Exeta Amp Res, ele volta em 5 segundos, então é bem rápido que volta a magia, e dá pra você ficar renovando, ok? Pode ver que aqui é bem interessante, é uma hunt que você vai fazer um bestiáriozinho, vai conseguir também fazer uma XPzinha e um lutezinho também, beleza? Lembrando, galera, que não precisa ter os pontos de Oramundi pra caçar aqui, você não precisa ter os 300 pontos de Oramundi nem nada, eu entrei aqui, eu não tenho os pontos de Oramundi, eu caí aqui direto nos Minotauros. Caso você já tenha os pontos de Oramundi, você vai cair lá na cidade dos Minotauros, lá, quer dizer, na cidade de Oramundi. Caindo na cidade de Oramundi, tem uma outra hunt que vocês podem fazer de EK agora, que ela fica aqui na direita da cidade de Oramundi, tá? Se vocês caem na cidade, vocês vão sair por esse portão aqui, ó, vocês vão estar lá na cidade, vocês vão sair por esse portão e viram aqui pro norte. Aqui no norte nós temos uma hunt bem boa de Minotauros também, ó, vem aqui, dá o Echetam Pires, ó, pode ver que puxou as criaturas, aí você mata. Lembrando também, galera, que aqui, pra caçar aqui, você tem que sempre estar renovando esse Echetam Pires, ok? Outro jeito também que o Echetam Pires funciona é você caçando junto com o ED, porque mesmo que a criatura não seja ranged, por exemplo, eu tô numa box e um bicho dessa box virou no ED. Se você der esse Echetam Pires, a criatura volta pra você. Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês, ó, vou dar o Echetam Pires, beleza, ó, eu vou deixar essa criatura aqui no vermelho e pode ver que ela vai correr, ó, já já ele vai correr. Quando ele começar a correr, você pode dar o Echetam Pires pra criatura voltar pra você. Ó, ele vai correr, ó, correu, ó, Echetam Pires, ele volta, tá vendo? Então você pode fazer isso, por exemplo, tô caçando medusa, aí a medusa ficou no vermelho e ela começou a correr, eu dou o Echetam Pires e ela volta pra mim. Então vocês podem usar dessa forma também, ok? Então eu vou mostrar que essa place aqui é um campo de minotauros bem legalzinho pra caçar, ó. Pode ver que eu dou o Echetam Pires e eles vieram direto pra mim, ok? Isso vai ser muito bom, galera, pra vocês caçarem aí criaturas que antigamente os EKs não caçavam. Depois dessa escada aqui, galera, eu aconselho só o level 300 mais, tá? Porque eu estou usando o Echura Med Ico. O Echura Med Ico, ele cura em torno de 400 a 500 com o meu ML, tá? E ele cura bastante. Então eu aconselho vocês virem nessa parte aqui, a partir do level 300, por causa do Executioner, tá? Esse Executioner aqui, ele bate bastante. Então tomam cuidado se você vir aqui antes do level 300. Porque é o Echura Med Ico que vai ajudar a curar esse bicho, é, curar o dano desse bicho, tá? Ó, puxamos o Minotauru Hunter ali. Beleza, vamos subir. Ó, aqui tem bastante bicho, ó. Vamos ver quantos vai puxar, ó. Ó, puxou todos os da direita. Todos os da direita foram puxados. Espera 5 segundos, ó, vai matando. Passou os 5 segundos, ó, puxa o restante, ó. Sempre que passar os 5 segundos, você vai puxando de novo. E vai com danos Echores. Ó, vou puxar de novo, ó, puxei de novo. Tá vendo? E você consegue manter o agro em você. O agro que eu falo é as criaturas mesmo. Consegue manter essas criaturas que atacam de longe, perto, o bastante pra você matar. Olha, ó. Tranquilinho. Dá pra caçar de boa aqui, galera. Bem legalzinha, a rantzinha nova. Pra você fazer de EK aí, ó. Aqui, ó. E é bom também, galera, que dá bastante bestiária aqui, né? Os Knites nem pensavam em caçar aqui. Na verdade, o Knite nem pisava aqui, né? Os Knites nem pisava mesmo, porque realmente ficava muito difícil de matar essas criaturas correndo, que nem louco. E agora você consegue aí fazer a rant aqui, galera. E nem precisa de muita coisa, porque eles não são tão fortes. Eles batem um pouco, sim, com certeza. Mas nessa parte aqui, um Knite level 300, 350, você vai conseguir caçar tranquilamente. É uma rant alternativa aí pra vocês fazerem, beleza? Mais uma rant alternativa depois desse balanceamento de vocações, ok? Ó, vamos continuar batendo aqui, ó. Vou puxar de novo, ó. O Amp pegou ali na direita. Vou ver se eu pego os ali, ó. Peguei ali, ó. Eles vão vir tudo mili. Ó, ele vai correr. Aquele ali correu, não deu tempo de puxar. Ó, puxei os Amazon. Um dos bestiários mais chatos do Tibia. Que é fazer bestiário desse Minotauro Amazon. E quando estiverem Minotauros caçando, tendo uma invasão de Minotauros lá na Catacombes, vocês podem caçar lá. Lembrando que na Catacombes, galera, tem que ter 50 pontos de Oramundi pra você entrar na Catacombes, beleza? Pra fazer os 50 pontos, é só fazer a taskzinha das cores. Dá uma olhada lá no Tibia Wiki sobre a Hathletum Quest, né? Aí faz lá os pontinhos de Oramundi pra você conseguir caçar na Catacombes, beleza? Quando tiver Minotauros lá na Catacombes. Galera, basicamente é isso. Então vocês viram aí o poder do Amp Hes. É bem interessante, ó. Você puxar as criaturas de longe. Eu já expliquei como funciona. Então você pode usar tanto pra caçar solo, se o bicho correr de você, você pode usar pra ele voltar. E se você estiver caçando com um ED, você pode fazer, usar esse Amp Hes pra criatura sair do ED e voltar pra box, voltar pra você tirar o agro do ED, beleza? Espero que vocês tenham gostado da demonstração. Tamo junto, galera. E até o próximo vídeo. É nóis. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.